Já é tarde, é quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha é se ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensei em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, que agora eu já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos é minha vaga Viver a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha é se ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensei em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, que agora eu já te ouvi, posso sonhar Vai, que agora eu já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos é minha vaga Viver a paz desse amor E ao dormir, sozinha é se ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensei em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, que agora eu já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos é minha vaga Viver a paz desse amor E essa vai pra aquelas nordestinas Que faz os homens se apaixonar e morrer na cachaça Bora tomar uma Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela eu vou até o fim Essa nordestina sabe conquistar Me apaixonei só em olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar Mas se queres viajar Eu não vou deixar Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste E uma dor na consciência Eu mandei você embora Serei o seu cabra da peste Tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Quem vai voltar? Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você Vai me matar A cada canção Uma dose de cachaça Se é o Rodrigues Ao vivo no Prêmio Bora tomar uma Moça, você me pergunta Não sei responder Por isso eu fico aqui parado Sem saber por quê Eu que sempre fui valente Forte, sangue, quente Não sentia dor Moça, eu tô sofrendo Tô aqui morrendo Por um grande amor Moça, tô meio sem jeito De me declarar Por isso eu fico aqui calado Sem poder falar Falar de todos os segredos Falar de todos os segredos Tá no meu sorriso Tá na cor No beijo Beijo A flor tá nas mãos E Deus É tudo o que eu preciso Hoje um casal Me fez lembrar Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor A cada canção Uma volta no tempo E uma dose de cachaça Bora tomar uma Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Perdece a ti E hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Não tem jeito Não tá sendo fácil Não tá sendo fácil Não tá sendo fácil Viver assim Você está grudando em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está, de algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito, não tem jeito não Não tá sendo fácil, não tá sendo fácil Não tá sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Ah, meu coração é bandido Mas sou capaz de tudo pra viver com você Se é o Rodrigues, ao vivo, prega Em nome de Promo Music Bora tomar uma Bora Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não tá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é sob obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão E vamos de mais sucesso Se há o Rodrigues e seus teclados Ao vivo no prega Em nome de Promo Music Sucesso Bora tomar uma Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a sua falta Leviana Leviana Aguenta coração Cielo Rodrigues Ao vivo no prega Bora tomar uma A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Se o corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história é tão confusa Esse medo de amar Sou seu menino Faz em mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Dono do seu coração Em nome de Promo Music O que? Seu Rodrigues Ao domingo Um homem Bora tomar uma Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu amante Eu sou seu homem E vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu 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 sou seu amante E pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Se te amar foi um erro Eu quero morrer, Ramos E é o Rodrigues, não prega Bora tomar uma? Simão! Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz Um amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir e se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um trato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir e encolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Falar de mim é fácil, né? Apontar o dedo vai ser fácil, né? Difícil é viver Tudo que eu vivi Difícil é sofrer Assim como eu sofri Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que fodeu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa não é da cachaça, não A culpa é da filha da puta Que fodeu meu coração Ai, 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 como dói, dói Ai, 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 como dói, dói Se eu tô andando todo dia embriagado Se eu tô levando a vida de um pobre coitado Um cachorro sem dono Que perdeu a direção A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que fodeu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que fodeu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que fudeu meu coração A culpa não é da cachaça, não A culpa não é da bebida, não A culpa é da filha da puta Que fudeu meu coração Ai, 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 como dói, dói Ai, 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 como dói, dói O seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo nos meus sonhos e pensamentos Não esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Compre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Isso é pra roxar, isso é pra jurar de verdade A cada canção uma dose Bora beber Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam ao longo Extrema e seu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Saibas não existe seu cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor É amor É amor E fazer de nós aí E quem vai se render em nome deste amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Vários corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Estúdio Mitra, gravando tudo ao vivo Ciel Rodrigues, no brega A cada canção uma dose Bora tomar uma Bora! Olho no espelho e vejo meu olhar Ficou uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela e vejo ao luar Brilho das estrelas, vento a sobrar Meu Deus me diga por favor Como possa encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar La, 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 la Em uma relação é melhor sair traído do que como traidor No travesseiro o chifre pesa menos que a consciência Então só tenho uma coisa pra te dizer Vai, bate uma vez Vai, bate uma vez Não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você me usou Você me usou Você me usou E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo Eu vou sofrer Porque eu te amo Demais Se é o Rodrigues Ao vivo No brega Em nome de Promo Music Bora tomar uma Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Na hora que a solidão Destruiu seu coração A saudade vai fazer você lembrar Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Posso até jurar Você vai ver Ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro Te tocar Na hora você pode Se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria e solidão Saudade vai chamar O meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Acabou não, mudão É uma canção atrás da outra E um gole atrás do outro Se é o Rodrigues Ao vivo no brega Ela me disse que era eu Que ela queria Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Caro coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Caro coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Caro coroa, meu amigo Vamos jogar Se é o Rodrigues Ao vivo no brega A cada canção uma dose Quanto mais eu penso em te deixar Mas sinto que não posso Eu já me prendi da sua vida Muito mais do que devia E quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais se ver Oh meu amado Porque brigando Porque brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu lhe amo Portanto Ao vivo no brega Bora tomar uma Se é o Rodrigues Se é o Rodrigues Não me deixe Eu topo tudo o que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo E não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Não meu amor Desculpa mas não domino Meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor 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 É amor 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 Não me deixe Não Não me deixe É como eu sempre falo Chifre dói Mas não mata O que mata É sofrer sem beber Bora tomar uma Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor E com o vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe um grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhamos Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Teus olhos Teus olhos, teu sorriso Era meu paraíso Não me deixe aqui no chão A luz do sol no amanhecer Agora sim distante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão Não me deixe aqui no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal